Por gentileza, rapidinho aqui, você ficou chateado com o pênalti perdido, o que você pode falar? Por outro lado, também feliz com a vitória, né? Acho que fiz o que eu pus dentro do campo, infelizmente bati mal o pênalti. Já estava programado para jogar mais ou menos uns 65 a 70 minutos, então eu descoordenei um pouco já no final. Já estava começando a errapar esse bobo, então infelizmente bati mal. Então, mas pedi desculpa para o grupo, para o torcedor, mas com certeza eu sei que eu tenho muito a melhorar e agradecer ao Paolo e ao Felipe que me ajudaram. E o tornozelo, sentiu? Como é que está? Ainda incomoda um pouco, mas tentei na garra mesmo, na vontade, tentar ajudar ao máximo. Eu sabia que eu não ia fazer uma partida em alto nível, principalmente por estar 12 dias praticamente parado. Então, é o preço que se paga também para às vezes tentar ir num jogo desse. Mas, feliz pela vitória. E que campanha, né, Renato? Três jogos, três vitórias, 100% de aproveitamento. Corinthians é líder do grupo, a classificação fica bem encaminhada. Não foram só três vitórias, foram duas fora de casa, o que pesa muito, principalmente no Libertadores. Então, eu acho que o grupo todo está de parabéns. Obrigado, então, ao Renato Augusto. Fala, Guerreiro. Você levou aqui o prêmio de melhor do jogo, né, rapaz? Trabalho na equipe, né? Acho que é importante marcar o gol. Mas, é mais importante que a gente sume mais três pontos e dê uma tranquilidade maior na companhia. Na traça de Libertadores. Ô, Guerreiro, e você dizia que hoje era praticamente a sua estreia na competição, né? Porque você acabou expulso naquela primeira partida e agora começou para valer? É, mas é assim, né? Porque eu joguei o primeiro jogo da classificatória. Não era ainda confirmado na competição. E, bom, hoje foi minha estreia e feliz porque ajudei a contribuir com o time. Marquei um gol. E é o mais importante que a gente fez o trabalho. Tomou mais três pontos e dava uma tranquilidade maior. E que campanha, né, Guerreiro? Cem por cento de aproveitamento, três jogos, três vitórias. O Corinthians vai no caminho certo. É, até agora estamos invictos. A gente vem jogando um bom futebol. E, bom, o ritmo que a gente está impondo dentro do campo é importante. A gente trabalhou muito na pré-temporada e acho que isso a gente está demonstrando dentro do campo, né? Hoje o jogo foi mais difícil do que vocês imaginavam? Não é difícil. A gente sabia que ia ser difícil. Jogar com times uruguaios é assim, muita pancada. E os juízes não cobram muito, né? Então a gente sabia que ia ser difícil porque eles tentam, com as pancadas, com a força, tenta fazer seu jogo. Mas a gente fez seu trabalho, a gente focou bem e a gente fez essas três pontas. Obrigado, então, ao Paolo Guerreiro, jogadores do Corinthians. Vamos ver se tem mais alguém mais por aqui. Me parece que a turma toda já está nos vestiários daqui do gramado. Eu passo a bola pra você na cabine do estádio.